Como é já sair sendo publicado pela Companhia das Letras, que é uma puta chancela, é um selo importante, né? A gente sabe que uma obra que tem a Companhia das Letras tem esse selo, minimamente as pessoas vão prestar atenção nisso, né? Exato. Foi algo completamente, assim, inesperado, surpreendente e, como você falou mesmo, assim, de explodir a cabeça, né? Quando eu recebi a proposta, finalmente, demorou. Foi um percurso, assim, de muita espera, de muito trabalho também, que começou com A Socorro, né? Eu tive o privilégio de A Socorro, a Seola e ler a primeira versão do romance e a gente conversou. Eu lembro que eu estava até em viagem a trabalho no interior, no outro interior do Ceará, Ibiapina, e aí eu comecei a receber mensagens da Socorro e ela tinha acabado de ler a versão. E aí foi quando a gente teve a conversa, né? E ela levantou essa ideia de apresentar o manuscrito para a editora dela, à época, na Companhia, que era a Júlia Busses. E começou ali. Teve mais... Levou tempo, porque o livro passou ainda por leitura crítica e teve o próprio tempo da Companhia fazer análise do material e tudo. E, com certeza, é assim, já abre muitas portas para o livro, né? Sair por uma grande editora, por uma editora que tem um alcance nacional e uma permeabilidade muito grande. Em todo canto, você pode achar a Companhia das Letras. Isso me deixa também muito feliz, porque eu sei que mais pessoas vão ter a chance de esbarrar com o livro, pelo menos. Sim. E também, eu acho que abre uma possibilidade aí para muitos outros novos escritores, né? Que também podem... A gente sabe que tem muita gente que escreve, que está... Muitas vezes escreve... Como é que fala? Independente, né? Ou está na fila esperando uma editora para publicar, ou está publicando com editoras menores. Mas eu acho que você traz uma inspiração aqui de uma pessoa que está escrevendo o primeiro livro e já está cancelado por uma grande editora, que existe esse espaço, esse espaço é possível para todos esses escritores que estão numa primeira experiência ali de publicação, né? Sim, com certeza. E, assim, eu acho que o caminho de cada um deve ser respeitado, assim, né? Eu, quando conversei com a Socorro, eu disse para ela que eu queria que alguma editora topasse publicar, sabe? Claro, sonhar com a Companhia das Letras não é problema para ninguém. Então, eu sonhei com a Companhia das Letras. Mas eu queria que alguma editora, mesmo que fosse menor, topasse publicar. Esse era o que eu queria. E, finalmente, deu certo com a Companhia. Mas eu acho importante que cada um busque realmente o seu próprio caminho. Assim, se é uma editora grande que persista, se é uma editora pequena... A gente tem muitas editoras menores publicando coisas incríveis, que saem aí nas premiações, que são também muito bem recebidas pelos leitores, né? Sim, sem dúvida. Então, é isso. Entender e buscar o seu próprio caminho. Sim. E aí, qual foi o seu principal aprendizado, assim, com a Companhia? Eu quero dizer, o que ela mexeu na obra, o título era esse, você... Ela te ajudou... Em que aspecto ela foi, de fato, assim... A Companhia Brasileira foi importante para ter uma obra mais completa, vamos dizer assim, entendeu? Ou dar um caminho que, eventualmente, você ali, só por você mesmo, talvez você não desse. Eu, Custódio, eu sou muito sortudo, eu tive muita felicidade com as pessoas com quem eu trabalhei com o livro. Começando pela Socorro, né? E aí, depois, dentro da Companhia também, o primeiro contato meu foi com a Júlia Búcius, editora, e o Fernando Rinaldi também, que trabalha lá. E, assim, o trabalho... A parceria de edição com a Júlia foi incrível. Eu aprendi demais com a leitura dela, com as sugestões dela. Nunca houve nada, assim, de impositivo, sabe? De exigência. Foi sempre mesmo nesse sentido de buscar o melhor para o texto. Perfeito. Então, eu recebia as sugestões dela, fazia minhas análises e tomava a minha decisão, né? Sempre fui respeitado nesse sentido de que a minha palavra e posição como autor seria respeitada por eles. E isso é muito bacana, né? Mas também, como eu já tinha aprendido com outras leituras, antes mesmo de chegar na editora, eu já tinha aprendido a lidar com essas revisões e com essas sugestões. Então, o que eu mais guardo é mesmo aprendizado, assim. Houve mudanças, claro. Umas sugestões, por exemplo, de texto mesmo, para evitar lugares comuns, clichês. Eu lembro de uma muito específica, que foi a Júlia. A Júlia apontou logo ali no comecinho do segundo capítulo, quando eu faço uma comparação do nome do Cícero com outra palavra que começa com C. Eu tinha usado chumbo. E aí ela mencionou isso. Isso já é uma imagem muito batida de chumbo com peso. E aí, olha que legal. Isso me abriu a oportunidade de usar uma palavra que tinha muito mais relação com o livro. Que era Cruz. Então, a intervenção dela só acrescentou. Só acrescentou. Deixou muito mais rico, né? Isso. E aí você mencionou o título. Sim, o título passou por mudança. O título inicial era a palavra Raimundo. O título que eu tinha imaginado desde o começo. E que eu gostava. Porque tem um pouco dessa discordância entre masculino e feminino. São dois nomes. A gente não sabe o que é adjetivo, o que é substantivo. Então, eu gostava, mas eles me apontaram que era interessante que o título tivesse uma relação mais clara com a história. E isso seria positivo. E aí eu pensei, claro, também, porque eu tinha um apego. Mas, como eu falei, eu já tinha aprendido a desapegar de algumas coisas. E a gente foi buscar um novo título. E a palavra que resta só ampliou. Assim, a possibilidade de significados para a leitura, sabe? E foi sugestão da Júlia Busses. Nossa, eu posso falar pessoalmente, assim, a minha opinião. Eu acho que mudou a história do livro. Então, assim, o quanto é importante a gente trabalhar para a gente respeitar a opinião das pessoas. O quanto é importante a gente ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo. de respeitar o conhecimento das outras pessoas. Porque eu acho que esse título mudou, na minha opinião, humildemente. Não, eu concordo. A gente sabe muito pouco disso. Mas que mudou, para mim, a história do livro. Talvez a palavra Raimundo não tivesse tanto interesse em ler essa história, sabe? Eu concordo com você.